Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu voltei aqui na BR para gravar esse vídeo, porque hoje faz oito dias, segunda-feira passada, se eu não me engano, dia 27 de janeiro, a van que eu estava nela teve dificuldades de passar aqui nesse trecho, porque estava muita lama nesse local aqui e pouco abaixo ali estava um caminhão agarrado, atolado na lama. Ah, então, nós tivemos que descer da van e descer esse trecho aqui a pé para a van descer sozinha, para ver se conseguia passar na lama, então tivemos que descer para tirar o excesso de peso. Pessoal, isso faz oito dias e eu vim aqui para mostrar o descaso que a população sofre, porque, olha, tem oito dias, mesmo nesse local aqui, que a van teve dificuldade de passar. Olha para vocês verem, ficaram as valas aqui, onde os carros, os caminhões, os carros pesados passavam com as rodas, onde os pneus passavam dentro, ficou mesmo as valas. E hoje faz oito dias, já veio o sol, já está seco o local e nada de aparecer a empresa que cuida da BR para tampar as valas, tampar os buracos. Isso é um descaso com a população, isso é uma vergonha. Aí eu te pergunto, aonde está prefeito, vereador que não investiga as coisas? Isso é obrigação deles, é vir investigar. Eles que têm que olhar o que está de errado no município e está cobrando da empresa para fazer o serviço. Mas nessas horas, ninguém encontra um deles. Ainda bem que está chegando a época das eleições, né? A época das eleições está chegando aí, aí as pessoas têm que pensar bem na hora de votar. Que absurdo isso aqui, olha. Olha. Os carros e ônibus, caminhão, os que podem, estão evitando de passar aqui. E os que não estão evitando de passar aqui, passam com dificuldade. Isso é um absurdo. Aqui onde estava o pneu do caminhão até ao lado, a vala está aqui do mesmo jeito. Não fizeram nada. Isso tem oito dias. O sol já veio, dá para arrumar a estrada já. E não apareceu ninguém para fazer nada aqui. A estrada está do mesmo jeito. E nós, os moradores da região e quem trafega por essa BR, é obrigado a passar por essa situação. A enfrentar essa dificuldade, essa situação. Pessoal, essa é a BR-214. E o pior de tudo, que nem é a pior parte dela. Lá perto do povoado de Ponte Nova e Mandingueiro, está bem pior do que isso aqui. Nos dias da chuva mesmo, eu fiquei sabendo que os caminhoneiros tinham que colocar pau atravessado para passar por cima, porque lá nem passagem estava dando. O ônibus de uma empresa que faz a linha aqui nessa BR até parou de passar. A situação é muito complicada. E a minha preocupação é a seguinte. Se eles não raparem a estrada antes de vir a próxima chuva, aqui não vai dar nem passagem. Como é que vamos passar? Vamos ter que ficar presos nas nossas casas? E se precisar procurar um médico, ter alguma emergência, urgência, ou até mesmo ir na cidade para comprar alguma coisa? Como é que vamos ficar? Isso aqui é uma BR, gente. Isso é uma vergonha. Isso aqui é uma calamidade pública. É uma vergonha isso aqui. Saiu alguns milhões que vão ser distribuídos para os municípios para resolver a situação da chuva. E eu te pergunto, será que essa estrada vai ser feita? Será que vão asfaltar aqui? Que vão cuidar dessa BR? Porque isso aqui é uma BR. Isso é uma vergonha. É uma calamidade pública. Eles vêm aqui, fazem uma maquiagem, dão um tapinha no visual dela aqui, rapam a terra e tampam os buracos e encascarem a estrada. Quando vem a chuva, volta tudo a mesma coisa de novo. Isso aqui precisa ser asfaltado. Isso é uma vergonha. E eu te pergunto, onde vamos parar? Num país onde você paga os maiores valores de imposto e você tem que enfrentar uma situação dessa. O que nós passamos segunda-feira passada foi uma humilhação, ter que descer no meio de uma lama escorregando, em termos de cair tumbo, em termos de machucar, ter que descer a pé, porque não dava para passar com o carro aqui, com a carga que estava pesada. Isso é uma vergonha. Isso é uma calamidade pública. Será que os governantes desse país não têm vergonha, não? Isso é uma vergonha chegar uma BR numa situação dessa. Eu te pergunto que tipo de empresa que é que trabalha nas BR de Minas Gerais, porque não preocupa com o bem-estar do povo. Já era para ter vindo aqui rapado isso aqui, está esperando a chuva vir e isso aqui não dá nem passagem para o pessoal, para as pessoas terem que ficar presas na casa deles. E eu te pergunto, isso aqui é culpa da chuva? E eu mesmo respondo, não, isso aqui não é culpa da chuva, isso é culpa do descaso dos governantes com a população. Isso é uma vergonha. Eu tenho até vergonha de gravar um vídeo desse, mas é obrigação de nós que somos a população denunciar o que está errado. É obrigação nossa de procurar melhoria, porque como nós vamos lá e votamos, somos nós que elegemos as pessoas que estão lá. Nós temos obrigação de denunciar uma situação dessa. Isso é uma vergonha. Eu quero ver até quando essa BR vai permanecer desse jeito. Eu quero só ver. Gente, eu quero dizer que eu não salvo ninguém nessa situação. Nem a empresa que cuida dessa BR, nem é presidente, nem deputados, nem governador, nem é prefeito. Nem vereador, eu não salvo político nenhum e nem a empresa que cuida dessas estradas, porque é responsabilidade deles. Aqui no Brasil tem uma mania de um empurra, empurra, um empurra para o outro, o outro empurra para o outro. Ninguém é culpado de nada. E a situação vai só prolongando. Nunca resolve os problemas. É uma vergonha, porque o Brasil é um dos países onde se paga impostos mais caros. O brasileiro só paga imposto. Aí eles vêm e dizem que o país está quebrado. Eu gostaria de perguntar aonde foi o dinheiro, aonde vai o dinheiro que as pessoas pagam imposto. Porque o brasileiro nunca deixou de pagar imposto. E olha que os impostos aqui são bem caros. É um absurdo uma coisa dessa. Porque aqui no Brasil as estradas são do jeito que vocês estão vendo aqui. Os hospitais, os SUAS, não vou nem falar o tipo que é, porque não dá nem para comentar. É tudo ruim. O ensino no Brasil é péssimo. Tudo péssimo, de péssima qualidade. As pessoas aqui neste país não tem conforto nenhum, nenhum. É um absurdo uma coisa dessa. E eu te pergunto, aonde vai o dinheiro de imposto que pagamos, que ficam dizendo que o país está quebrado? Vai para o SUS? Não vai. Porque se fosse o SUS não estava do jeito que está. Vai para as BR, para as rodovias? Não vai. Porque se fosse não estava aqui do jeito que está. Então, isso é um absurdo. Um total absurdo. Eu não aceito essa desculpa de que país está quebrado, não. Que o estado de Minas Gerais está quebrado. Vários outros estados estão quebrados. Está quebrado e o imposto que paga está indo para onde? Para os privilégios dos políticos? Porque no Brasil o que tem muito é privilégio para políticos. Então, o negócio é o seguinte. Eu estou aqui agora fazendo esse vídeo, falando essas coisas. Eu sei que vai aparecer muita gente para chiar, que não vai gostar. Isso não me importa nem um pouco. O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje eu estou fazendo para denunciar. Se vir aqui arrumar a estrada, deixar tudo bonitinho, eu faço um vídeo para mostrar o trabalho que vocês fizeram. Eu faço um vídeo elogiando. Hoje eu estou fazendo um vídeo criticando. Então, vem aqui, faz o asfalto, cuida de tudo direitinho, deixe tudo bonitinho. Que eu farei um vídeo ao contrário do que eu estou fazendo hoje. Esse vídeo aqui eu fiz porque eu quero ver essa BR asfaltada, pessoal. Eu quero ver essa BR arrumada. Eu não quero continuar tendo que passar pelas mesmas dificuldades de sempre, principalmente quando chove. E eu quero finalizar esse vídeo pedindo desculpa a vocês pelo português incorreto, pelos erros e falhas de gravação, porque eu não sou uma repórter profissional e nem tenho a pretensão de ser. Eu só sou uma pessoa comum. O que eu não vou é ficar esperando de vir uma equipe de reportagem aqui fazer gravação. E eu estou fazendo a minha parte, pessoal. Eu estou denunciando algo que está fora do comum aqui. Eu estou denunciando um descaso público. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus te permitir.